E aí pessoal, beleza? Ninja de volta com vocês aqui mais uma vez com Power Rangers Legacy Wars E aqui nós temos agora, nessa bela tarde, um desafio aqui para ganhar premiações e itens aqui dos Power Rangers Aqui que é promovido pela Jeff Fuel, então assim, só quem fica parece que entre os 30 primeiros é que vai receber premiações É isso? É, é isso mesmo Então é o seguinte, o torneio agora dessa vez já teve o para sempre vermelho, que era só com personagens vermelhos e violetas Agora nós temos agora com personagens azuis, como se fosse um para sempre azul e tal Então a gente tem aqui para jogar com personagens azuis e roxos Então aqui, verdadeiro azul ao resgate, desafio Então essa é a minha equipe, é o máximo que eu conseguir fazer com os Rangers azuis e roxos que eu tenho Claro, se eu tivesse um Predstone Korg, eu já poderia ter uma certa vantagem numa parte Mas não tem, vamos nos virar, vamos se virar com o que temos, né então galera Então, bora lá Primeiro contra o Crowler Let's go Go, go Peguei Isso Então agora também é um método para vocês já estarem também vendo como é o estilo de luta aqui da Candle Peguei Provocar para pegar Isso Esse é o máximo combo dela que vocês podem fazer Caramba, vai ser um Perfect Um Perfect Foi um Perfect Uau Nossa, bem na hora de coisar rede aí Eita Foi legal, foi legal, foi legal, Perfect Mas Eu nunca vejo nesse desafio do Perfect Uma coisa tão legal Que é sinônimo para mim de que depois vai dar merda E a internet está meio cabulosa aqui galera, então Eu não vou jogar muito aqui nessa partida Eu vou estar jogando um pouquinho Vamos estabelecer um momento assim a gente chegar Vamos Vamos tentar chegar aí entre os 1500, 2000 pontos, beleza? E aí Vou estar finalizando Ok, a internet também aqui Já não está ajudando muito pelo que deram para ver Opa Ô, droga É sério que você está sem coisa? Ah, então vou aproveitar Sério que ele está sem defesa alguma? Uh, foi por pouco Sério, tu as vezes? Uau Ok, então Não Vai É louca Uh Ê Peguei Nossa, velho Assim Eu coloquei o Press Assistant Mas o Press Assistant só dá para Ou você se livrar de algum Ataca de quebre de guarda Ou então utilizar quando o oponente estiver no ar Mas caso contrário Não Não dá Oh, meu Deus Até que Eu acho De uma certa forma que Colocar ele Com Eu coloquei ele com o Ninja, né? Porque para ajudar Porque como o Ninja vem muito defesa Pode vir uma hora que Pegue um cara com muito quebre de guarda E aí eu me ferro Se eu estivesse com um assistente só de quebre de guarda Eu coloquei ele Mas não sei se fará uma boa combinação útil Para combar e tal Peguei Yeah Droga, droga Essa é defesa Ah, ele percebeu Ui Peguei 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 E já era Pá Nossa, velho A Kendo é muito Mas muito Filha da mãe Perigosa Sério Mas assim É que nem o antigo Zane O trunfo dela O trunfo dela Justamente Esse tralo Como é o nome do ataque? Talho de baioneta Pronto O talho da baioneta dela É o trunfo dela Claro Aqui, ó Como utilizar ele Ô, droga A internet Tá atrapalhando demais Meu Deus do céu Mas meu Deus do céu Era pra sair certo Agora a gente consegue Isso Vai Aí Isso O boy Boa é que ele terá um bom dano Não Não Aí Brasil Eu arrisquei, né Acertar os três Não sei se ele tinha defesa Mas Bem, então mesmo com a internet ferrada Aqui nós ainda estamos conseguindo Ir longe Estamos conseguindo Indo bem Lembrando Pra quem chega Até dois mil pontos É bom, mano Tá bom Chegar a três mil Pô Ótimo Chegar a quatro mil Irmão Parabéns pra você Chegar ainda a mais de quatro mil e quinhentos Pra cima Cinco mil Meu filho Não reclame mais, não Vá as costas Ô, pegamos agora um cara experiente Agora o bicho pega Vai, Khorag Isso Funcionou Ó, isso aqui é o que? Na defesa Isso Eu peguei Oh, yeah Enganei bem Uh A questão é que o jogador Tipo, ele é experiente O Vasconcelos Só que a questão é que tipo É Quando você tá com baixa vida Você vê essas movimentações do oponente Eles a um golpe Você vê que instintivamente E ao mesmo tempo Com a experiência do oponente Erroneamente Você Acaba utilizando defesa à toa Sem querer Claro, às vezes acontece O oponente Vacilar e continuar o ataque Mas Na maioria das vezes Quando pega Experiente Ele geralmente para o ataque Aí você ativa a defesa E acaba se ferrando Ô Ô, meu Deus Internet Nossa Ainda bem que ele perdeu O talho da baioneta O quê? Nossa Ai Ui Espero que ele não tenha mais ataque defensivo Isso Não tem Aí Peguei Aí Peguei E Isso Nossa É bem enganado Do que a internet deu Foi lá Acertou Não Não acertou Foi Não Meu Deus Meu Deus Foi isso que eu tô dizendo Continuar aqui Somente até os dois mil de pontuação Que O que eu vejo é dar Nós já estamos Já atingimos aqui Assim Frente Frente De os outros torneios Deixa eu explicar aqui rapidinho Os torneios aqui de premiação Agora Só está Valendo De Torneio de pontuação Eles Assim É Torneio de sobrevivência de pontuação Como se disse Eles agora estão dando dois prêmios Porque agora Não tem Agora Não tá mais tendo que nem antes Você tendo Duas ou três chances gratuitas Agora só tem uma Mas assim Ele agora tá dando dois prêmios Um Que é o prêmio pra você atingir uma meta Que é a meta de até seis vitórias Você atingir até seis vitórias Ele vai lhe dar uma premiação Já uma outra premiação Vai vir depois Quando Acabar o evento Que vai ser de acordo com o seu ranking Então eu estou no ranking 362 no momento Se eu terminasse agora Esperasse até O final do evento Eu poderia não estar mais com esse ranking Mas estando com outro Eu receberia uma outra premiação Então você é premiado duas vezes Mas em compensação Você só tem uma chance Pra fazer uma grande pontuação Uma grande classificação Você está sendo agora Com todo Com todo Torneio de desafio de pontuação Agora Por causa que foi feita também A introdução É Como é Das fichas de grid Então Eles Pegaram e unificaram tudo Enoch Agora vamos contra o Koda Nossa Dino Charge vs Dino Charge Ai 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 Internet lenta Obrigado Meu Deus Internet Peguei você Dessa vez Eu te peguei O que? O que? Meu Deus Meu Deus Que internet Tá servoso Nossa Nossa velho O cara já Dada Dele Tira muito Ah não foi dessa vez Ai te peguei Nossa Eu achei que não ia funcionar Eu achei que ele ia desviar Eu acho que a lei dava pra ele desviar Mas Tivemos sorte Pronto Ficamos agora em 1887 Então agora vamos Continuar A última luta galera Aqui com o Ninjo Let's go Lembrando Estamos ali com 7 vitórias Já Mas O limite da premiação Normal É 6 vitórias Então Chegando a 6 vitórias Você Ele para De contar No tempo você não vai receber Maior premiação Ele estagnou 200 moedas Certa quantidade de essências Orbs E fragmentos E é isso aí Então vamos nos concentrar Agora a gente vai encontrar Onda prata Black Dwarf Ah com esse cara Eita E agora Meu Deus do céu Isso 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 Oh meu Godness Meu Deus Meu Deus Oh meu Deus Perfeito Oh meu Deus Ai Ok galera É isso Vencemos aqui De um perfect Oh meu Deus Como é que está o andamento do desafio Clarify The Carling The Turtle Essa galera já está Pegada Big Bad Wolf Sunt Saber Wolf Zeper de Gamer Zeno Zeno já está dominando Pode chegar até lá em cima Jonathan Snow Jonathan Snow Jonathan Snow vai ter que cuidar da posição dele Ele está na última já Wolf Hunter Dark Magnum Já está por ali Clerc High Zordon Corona Judas Traidor Eita Pega Esse deve trair os amigos até no desafio Coitados Breitless Tekken David Ah Ok Vamos continuar mais um pouquinho Bora Eu assim basicamente não curti muito o estilo de torneio Está sendo mais caro Você está tendo que gastar 10 20 Cristal do poder Antes era 10 Então Isso foi muito ruim Au Peguei Gabriel Se isso Não Peguei Peguei Ah não Vai no Korag Qual é Uh Peguei Vai Korag Vai Korag Vai 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 Ah Korag Vai Korag Yes Isso aí Korag Uh Uh Pensa se tem uma coisa emocionante Não é jogo de futebol Não Não sei se quer dizer Joga de futebol também Mas o curso emocionante É você jogar no torneio Que tem limite de derrotas Com lag da internet Pensa em uma coisa boa É emoção total no coração Muito bem Então vamos lá Mais uma E agora sim galera Independente de eu vencendo ou perdendo Agora sim Vai ser a última luta Ok Opa Opa Da ouro Breakless Oh Ele tá com o Billy Eita pé Uh Peguei Eita pé 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 Sério Oh, velho Certinho Meu Deus, certinho Certinho Ele tava com 700 e tanto E os 785 795 de dano Conseguimos vencer Nossa, Billy É um normal, mas um normal Muito perigoso É um normal, um comum Um comum extremamente perigoso Muito bom Muito bem, galera É isso, que chegamos a 10 vitórias Vitórias consecutivas sem perder uma Mas é isso Obrigado por ter assistido Mais tarde Vou estar postando vídeo Vou estar pegando também A minha classificação final E a minha pontuação final Que eu tiver Eu vou mostrar E vou estar mostrando Pegando a minha premiação final Tanto a premiação comum Como a premiação por classificação Beleza? Então É isso aí, galera Valeu por assistir o vídeo Se você está conhecendo o canal Se inscreva aí no canal Compartilhe aí o vídeo Para os amigos estarem conhecendo mais O canal do Mano Ninja Beleza? Então Deixe aí o seu joinha também E o comentário Para eu estar achando Vendo o que vocês estão achando do vídeo E claro Também mais uma vez O joinha Aí Para dar força ao Mano Ninja Para eu estar continuando fazendo Bons vídeos assim Bem narrados E Oh meu Deus E com foco aqui Nas coisas De Power Rangers Com vocês Ah Ah Eu vou jogar aqui Alguém do desafio Tudo bem Então é isso Valeu galera É isso aí Valeu Fui Ai E aí Pessoal Beleza Ninja voltou aqui Como eu falei Né E Bem Eu joguei Consegui jogar mais Algumas poucas partidas Mas Mesmo caso Por causa da internet Eu tive problemas Em algumas lutas E por conta disso Eu acabei perdendo Então 64 Foi a posição máxima Que eu consegui chegar Pô Então perdi De 60 Se tivesse chegado Se você teria ganhado Um fragmento lendário Ai Mas Foi isso galera Vamos pegar agora Essa premiação Ao menos De essências Veio bom Ah Eu recebi quantos Ah 67 do Zeca Então foi bom Pronto E agora Vamos pegar A outra Premiação Que é a premiação Normal Que vem Pelo Cumprimento De De meta De vitórias Bora E Lembrando que é uma premiação Bem menor De recursos E tal Mas que ainda assim Vale a pena Tá se pegando Ah E pronto Oh Teremos agora Um desafio Diferentes Tons de rosas O que é Diferentes 50 tons de cinzas É Bem Teremos isso Teremos mais Um desafio Oh O desafio do Rio Começa daqui a pouco Também Oh meu Deus Ai Não sei se você está gravando Galera Porque minha internet está assim Mas Qualquer coisa Fique aí no aguardo Eu não sei se vou estar gravando Do Rio Ou não Mas se ao menos Eu conseguir ter Uma grande performance Tipo Uma grande premiação Então Ai eu venho E trago o vídeo Vamos ver Luto com personagens Rosa e brancos Nessa pontuação De ataque Bem Então teremos muita gente Utilizando Tigre branco É Catarine Ou não Catarine não É O nome dela É A Cat Dolmy Ranger branco Cat Teremos também A Kimberly Clássica Teremos A Kimberly Do filme também Deixa eu ver Teremos aquela nova personagem Como eu esqueci A Cassie E também teremos Muito Veremos muito Aí A Kendrickson Então Se tornei Vai ser bem complicadinho Mas vamos ficar Aí na aguardo Pra ver como é que vai ser Então é isso galera Valeu por ter assistido O vídeo Acompanhado Beleza Valeu Fui